O governo teve que suspender o adiantamento da segunda parcela de 600 reais do auxílio emergencial prevista para ser paga a partir de hoje. Vamos ao Rio de Janeiro, Maurício de Almeida explica pra gente. Bom dia Maurício, qual foi o motivo? Bom dia Renata, a antecipação foi suspensa em razão do alto número de informais cadastrados para receber o auxílio de 600 reais. Em nota, o Ministério da Cidadania afirmou que já solicitou ao Ministério da Economia um crédito suplementar para atender a todos os pedidos. Até o momento, o recurso disponível para cada uma das três parcelas é de 32 bilhões e 700 milhões de reais. Desse total, já foram transferidos 31 bilhões e 300 milhões. A nota diz ainda que a Controladoria Geral da União emitiu um alerta em relação ao orçamento. Por isso, ficou estabelecido que apenas em maio será anunciado o pagamento da segunda parcela do auxílio. Até lá, o governo espera regularizar todos os pedidos. O ministro-chefe da Casa Civil, General Braga Neto, afirmou que mais de 24 milhões de brasileiros já receberam o benefício. Agora, um aviso importante. Quem teve o pedido negado ou reprovado pode solicitar novamente o benefício pelo aplicativo ou pelo site auxílio.caixa.gov.br. Renata. Tá certo, Maurício. Obrigada pelas suas informações. E olha, lembrando que não há alteração no calendário de pagamento para os beneficiários do Bolsa Família. Para este público, segue normalmente. Hoje, quem recebe tem NIS Final 5.